O espaço está localizado no Parque Industrial de Pato Branco e entrou em funcionamento há cinco anos. Aqui, os apaixonados por arco e flecha têm a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte, treinar, trocar experiências e fazer novas amizades. O responsável pela arqueria é o Antônio Basso. Temos o equipamento para aluguel, damos a instrução que a pessoa precisar, inclusive se quiser se cadastrar na federação, a gente faz essa coisa. Acompanhamos nos campeonatos paranaense e estadual, se a pessoa quiser competir profissionalmente, a gente tem toda essa condição. A novidade da arqueria é este espaço aqui para a caça ecológica. O visitante vai ver ali no projetor imagens reais de animais em uma selva e vai tentar acertar. Quem fizer mais pontos pode levar para casa um belo presente. O Carlos pratica o esporte há quase cinco anos. Sempre que pode, vem a arqueria para treinar e aproveitou para conhecer a caça ecológica. Um retroprojetor exibe as imagens em movimento. Assim que a flecha toca o painel, um sensor faz com que o filme pare. E aí é possível conferir se o alvo foi ou não atingido. O Carlos gostou da experiência. O arco e flecha surgiu como uma necessidade, na verdade, da sobrevivência. E hoje em dia a gente pratica o arco e flecha por esporte. Mas é interessante você conectar com as raízes do esporte. E mesmo assim, eu como chefe escoteiro, também é um negócio interessante. A gente tem toda essa parte de preservação com a natureza e tal. Mas a gente também prepara os jovens para a situação de sobrevivência. Seu Antônio explica que esse é mesmo o objetivo. Divertir os participantes, mas sem causar prejuízos aos animais. Eu fui escoteiro desde criança e sempre fui naturalista. Não gosto de judiar os animais. Mas a gente tem que ter uma percepção que nossos ancestrais dependiam da caça para a sobrevivência. Então nós não vamos ficar matando os animais. Mas temos um projetado, um projetor, que a pessoa tem a sensação de estar sobrevivendo através da caça aos animais. Na arqueria também conhecemos o Fábio. Ele já comprou três arcos confeccionados pelo seu Antônio. Participa das atividades aqui desde o início. E já passou pela experiência da caça ecológica. A pessoa hoje, com o apelo ecológico que existe hoje, então você tem a oportunidade de vir praticar alguma coisa diferente sem fazer dano algum com a natureza, com o bichinho, com coisa parecida. Alguns se tornaram sócios do lugar. Pagam para poder usar durante o mês inteiro. Outros vêm, locam o equipamento e treinam. Tem aqueles que vêm também para aprender e o seu Antônio está preparado para receber todos os interessados. Quem quiser conhecer a caça ecológica paga R$ 10,00 para participar. A novidade se transformou em uma competição. Quem pontuar mais vai levar um prêmio para casa. Para incentivar a brincadeira, nós fizemos assim. São seis bichos, seis alvos móveis. E conta acerto e erro só. Não tem pontuação. E a pessoa que acertar mais alvos levará um arco como presente.